Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na área trazendo pra vocês, hoje mais um vídeo de react aqui pro canal e galera no vídeo de hoje eu vou tá reagindo com vocês ao rap da Gwen do canal Iron Master, certo? Então bora ver como é que tá, lembrando pra vocês aí a Gwen do Ben 10, tá? Então eles tão fazendo aí um projeto de vários haps do Ben 10, eles já trouxeram rap do clássico, do Força Alienígena, do Supremacia, dos vilões, do Kevin, eu acho que eu falei todos inclusive, e eu trouxe react de todos esses haps, então eu recomendo muito vocês assistirem e a parte da Gwen quem canta é sempre uma moça, então dessa vez aqui provavelmente quem vai cantar esse rap também vai ser essa moça que participou dos haps do Força Alienígena e o do Supremacia, então vamos ver como é que tá eles fizeram até uma votação lá no, aqui na comunidade do YouTube inclusive né, muita gente achou que ia ser um rap do Malware, do Omniverse inclusive a galera que tava na live de hoje né, eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo, acredito que quinta-feira né, no caso hoje eu ainda poste a galera tava postando no Malware, mas eu falei mano, não, eles não vão pro Omniverse antes deles acabarem o rap dos personagens normais, tá ligado no caso da Gwen e tal, eu ainda acho, aí eles colocaram até um título lá, eu não sei se eles estavam zoando, mas eu ainda acho que vai ter um rap do Vomax lá, eles colocaram um título até zoando, que era pegar minha cerveja, um bagulho assim, eu achei que era muito improvável esse rap e de fato, não sei, pode ser que eles façam futuramente, mas eu apostei no rap da Gwen, porque mano, já tava na hora deles trazerem e eu acredito que eles não vão pro Omniverse, não iam né, pro Omniverse até completar os personagens padrões aí do Ben 10 certo, já falei demais, já enrolei, bora ver como é que tá, eu ia reagir na live, certo, na live que eu fiz hoje, mas eu tava muito depressivo porque quem tava lá na live sabe, a gente assistiu o evento da Playstation, foi um evento totalmente merda eu esperava ver um Kratos aí, não teve o Kratos, então mano, eu saí pra descansar um pouco, acalmar o coração aqui e agora eu já tô pronto pra gente reagir, é isso aí, play vamos ver como é que tá, eu não sei, eu não assisti, vamos descobrir juntos eu espero que o volume esteja bom tudo esse poder dentro do meu ser a escolhida sei que sou eu eu não escolhi ter a magia pois eu diria que ela me escolheu massa, massa ah, é a Mari em nome dela vamos lá caraca vai sentir ah, é a hora, véi gostei mano, ela canta muito, véi porque nosso amigo só enlouqueceu referência quem vai curá-lo sou eu o universo clano pela esperança contra a magia contra a magia contra a magia e eu não tô acredito pra mim quando eu diria também com a sortuda eu sou energia cura a sortuda do clássico ah, eu sou energia cura ah, eu sou energia cura ah, eu sou uma sortuda porque o tempo cura sou energia cura com tudo que eu já passei na minha vida não posso ser reprimida e nem deixada pra trás já tiraram de mim quem eu amava mesmo sendo sorteada nunca fui pariu pra ver o carro meu primo nunca teve o tempo porque quando era pequeno ele já tinha adversários e eu pensava que não tinha mais valor pra poder ser superior mas minha avó me mostrou o contrário você não tem nenhum interior então é melhor me escutar sombosto sem mexer voa com as suas famílias animal, mano, animal cara, eles meteram um clássico em supremacia cara, essa parte ficou foda referência a parte da supremacia alienígena lá, o rap deles aware diz tudo parece posição cultura tudo vale onde ele é Cara, ela canta muito, velho. Ela tá falando bem 10, né? Cara! Que que foi isso, velho? Que que foi isso? Mano, ela canta muito bem, velho. Muito bem, mano. De verdade. Cara. Eu tô sem o que falar. Eu gostei pra caralho. Eu gostei muito. Mano, aquelas pequenas participações dela nos outros raps lá, mano. Já tava dando um sinalzinho de que esse rap ia ser foda, velho. Cara, eu gostei muito. De verdade. Eu achei até melhor que o do Kevin, honestamente. Não vou mentir aqui, não. Eu gostei. Eu achei até melhor que o do Kevin, mano. Cara! Muito foda. Eles meteram aí referência à época que ela era sortuda, né? Ela falou lá que ela era sortuda no clássico, né? Que ela achou aquele amuletinho lá e tal. Mano, referência a várias épocas aí do Ben 10 clássico. Eu não reparei se tinha do Omniversum. Eu acho que não teve do Omniversum não, mano. Tinha falado lá na live que tinha uns bagulho do Omniversum. Eu não reparei porque eu não assisti, mas... Os que... Do clássico, do Supremacia e do Força, eu percebi tudo, pelo menos. Porque, né? Foi o que eu assisti. Cara, eu gostei muito. De verdade. Esse aqui vai ser um rap que eu ouvi pra caramba, mano. Eu, mano, achei que ficou fantástico. Ela caprichou muito na voz. Mano, sensacional, velho. Sensacional. E, mano, agora que acabou, assim... O rap da Gwen e tudo mais... Qual que vai ser? Porque, tipo... Eles colocaram lá na comunidade várias opções, né? Eles colocaram até do Mutante Rex, mano. Será que acabando do Ben 10 eles vão pra uma nova... Pra um novo universo aí? Talvez do Mutante Rex? Não sei, hein? Eles colocaram também o rap do Zescare. Um rap próprio do Zescare. Será que pode vir? Um rap do Vomax, até. Que eu achei o título meio... Meio troll, tá ligado? Eu já achei que não ia ter o rap do Vomax. Por causa que eu achei o título troll, tá ligado? Tipo, vou pegar minha cerveja, tá ligado? Eu já achei que era trollagem. Mas, mano, pode ser que eles façam, sim, um rap do Vomax. Não sei, vamos esperar pra ver. Eles trouxeram aí o rap da Gwen. Beleza, tranquilo. Se não tiver rap do Vomax, aí já é certeza que... Ou eles vão pro Omniverse, ou eles vão pra uma nova... Pra um novo universo aí, que pode ser, sim, o do Mutante Rex. Eu gostei. Espero que vocês também tenham gostado aí da minha reação. Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo, então. Um grande abraço a todos. Valeu. E eu fui. Tchau.